Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fora aí, molecadinha! Tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos vir para mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje é um vídeo rápido, só para dar uma luz a vocês que estão esperando a DLC 7.0 do PES 2020. Então eu tenho uma informação oficial para trazer para vocês. É uma informação só, então fica ligado até o final do vídeo que o vídeo vai ser bem curto. Então desde já, já deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma informação. De tudo que eu tenho para trazer para vocês futuramente relacionado a PES 2020 e também informações sobre o PES 2020 também, beleza? Então vamos que vamos sem perder tempo! Bom, pessoal, eu gostaria muito de estar trazendo os vídeos relacionados ao PES 2021, vídeos oficiais sobre novidades que de fato virão. Porém, com toda essa repercussão, com toda essa pandemia, tudo anda meio parado, inclusive as informações da DLC e também sobre o PES 2021. Então vocês, fãs, ficam meio sem luzes, né? Porque tem gente que compra o PES todo ano, anualmente, comprou o PES 2020, vai comprar o PES 2021 e não sabe nada, né, cara? Não sabe nada. Então é esse o meu dever, estar aqui para trazer e informar vocês de tudo, né? Mesmo com essa situação complicada, eu tenho uma notícia bem bacana para trazer para vocês. Quem viu o penúltimo vídeo aqui do canal foi falando sobre a DLC 7.0, que será a mesma DLC da Eurocopa que havia, sim, sido adiada, né, pessoal? Estaria, sim, sendo adiada por tempo indeterminado, né, pessoal? Devido à situação emergencial que o Japão se encontra atualmente. Então isso aconteceu, se você quer entender melhor a situação, dá uma olhada no card aí acima, que você vai entender melhor tudo o que aconteceu para essa DLC ser adiada e por alguns até cancelada também, né, pessoal? Então, muitas pessoas estão me perguntando, cara, vocês não fazem ideia da enxurrada de perguntas que eu recebi. Bom, Manoel, vai sair, a DLC Eurocopa vai sair no PES 2020, vai sair no PES 2021, a DLC Eurocopa que, no caso, será a mesma que a DLC 7.0, né, pessoal? Então, se não sair no PES 2020, possivelmente não teremos mais nenhuma DLC nesse game, né, pessoal? Então, o que vai acontecer, Manoel? Bom, pessoal, sim, eu consegui ter acesso à informação confirmada oficial e as informações são bem boas, né, pessoal? Apesar de não termos data nem nada que evidencie isso, né, pessoal, isso de fato é o que vai acontecer. Era muito, mano, porque realmente a DLC, a Eurocopa em si, como vocês sabem, foi adiada para o ano que vem, né, lá para 2021. Então, para muitas pessoas isso também iria acontecer com a Konami, porque eles não conseguiram produzir agora a DLC que iria sair daqui a uma semana, no dia 30 de abril, iria sair essa DLC. Porém, eles já soltaram uma nota oficial falando que isso não vai acontecer mais, né, pessoal? E eles não deram uma possível data de quando isso vai sair, nem evidenciaram nada, né, cara? Eles só falaram que está suspenso por tempo indeterminado. Então, poderia sair tanto no PES 2020, como eles disseram que sairiam, ou tanto no PES 2021, que é quando o torneio estará ocorrendo na realidade, né, pessoal? E isso nós pensávamos que iria acontecer. Porém, eu consegui ter acesso à informação oficial, né, pessoal, de que, de fato, isso não vai acontecer. A DLC irá sair ainda no PES 2020, né, pessoal? Então, ainda sim, teremos a DLC 7.0, tal DLC da Euro, né, pessoal? Então, a DLC da Eurocopa não foi adiada lá para o ano que vem. Isso nós tivemos acesso na nota, eles meio que deixaram isso meio claro, né? Porém, ainda não era confirmado. Agora sim, pessoal, nós sabemos que, de fato, vai acontecer. Teremos, sim, a DLC 7.0. De fato, a única coisa que aconteceu, que foi cancelado, é o CD, o disco rígido da Eurocopa em mídia física, né, pessoal? Como vocês sabem, a Konami estava, assim, vendendo uma versão física da Eurocopa, que continham todos os conteúdos. Isso, de fato, é o que foi cancelado. Então, não teremos mais a mídia física da Eurocopa. Todos os que compraram terão, sim, seus respectivos dinheiros devolvidos, né, pessoal? Então, fiquem tranquilos que aqui no Brasil, essa mídia física não estava disponível. É só para, realmente, as pessoas da Europa. Então, quem comprou, quem garantiu a pré-venda, né, esse jogo vai ser descorrido na pré-venda, vai ter, sim, seu dinheiro de volta. E não vai ter mais. Então, isso, sim, foi cancelado, de fato. Isso não teremos mais, que é a mídia física da Eurocopa, né, pessoal? Isso não terá mais, de forma alguma. Porém, a DLC, ainda assim, irá sair para quem possui o PES 2020. Então, fiquem tranquilos que a DLC 7.0 está 100% confirmada e irá sair em breve. Então, é de extrema importância você estar inscrito no canal, porque assim que eles liberarem a data, tudo certinho, todo o conteúdo que virá nessa atualização, eu irei trazer para vocês. Quando deve sair, Manoelba? Quando que isso deve acontecer? Bom, pessoal, como vocês sabem, o Japão está em uma situação um pouco mais avançada do que aqui no Brasil. Então, eu acho que, talvez, um pouco antes do que aqui no Brasil. E como eles trabalham lá no Japão para liberar essa atualização e poder preparar o pacote de dados, Eu acho que, talvez, seja para o final de maio, comecinho de junho, eu acho que, talvez, isso aconteça por essas datas. E essa DLC 7.0 deve, sim, ser liberada, né, pessoal? Então, eu acredito que será por essa data que isso deve acontecer. Porém, é claro, nada oficial, realmente, tudo isso dá minha intuição. Então, nada oficial no sentido de data, conteúdo e tudo mais. Conteúdo, sabemos que virá os conteúdos da Eurocopa, né, pessoal? Porém, data, ainda não sabemos. O que sabemos é que ela virá ainda no PES 2020, né, pessoal? Então, mano, junho, julho, pode sair tantos esses meses, né, pessoal? Então, é extremamente importante vocês estarem inscritos no canal. Porque, assim que eu souber, eu vou, sim, trazer para vocês a data oficial que ela será disponibilizada. De fato, já é uma informação incrível, né, cara? Recebermos ainda no PES 2020 a DLC da Eurocopa. Por mais que, para algumas pessoas, era interessante eles adiarem para o PES 2021. Porém, eles, mano, prometeram, fizeram tudo isso. Seria, realmente, uma bola fora da Konami, mano, jogar só para o próximo game, né, velho? Então, sim, eles prometeram, e vai sim sair no PES 2020, eles só realmente não soltaram no dia 30, no dia marcado, devido a toda essa polêmica, né, de pandemia e tudo mais. Então, realmente, foi devido a isso que eles não conseguiram liberar no dia marcado. Mas adiaram, mas não adiaram por muito tempo, né, pessoal? Por tanto tempo assim, tanto tempo para ser liberado só na versão seguinte do game. Então, sairá ainda no PES 2020. Claro que você quer saber o dia, se inscreve aqui no canal, deixe seu like aqui no vídeo também, porque é bem importante e bem legal para informar vocês. Mesmo com essas poucas coisas sendo liberadas, eu estou sempre pesquisando informações para conseguir deixar vocês o mais informado possível, né? Não temos muitas coisas, inclusive sobre a atualização, sobre DLC, não temos nada, né, pessoal, sendo liberado. Não temos nada sobre futebol, não temos nada sobre PES 2021, realmente, porque está tudo parado, né, pessoal? Então, eu vou se me esforçar a trazer um conteúdo bacana relacionado ao Prime Blossom Soccer e deixar sempre vocês 100% informados também, beleza? Então, deixe o seu like, se inscreve no canal, eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, até a próxima e... Falou! Se inscreve no canal, 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 se inscreve no canal.